Vamos lá, o time da FURIA vai tentar se segurar no desespero, Zayna carga de profundidade no meio de todo mundo, o foco pra cima do Kakashi, já não vai ser colocado, ele tira a primeira eliminação, a segunda torre vai caindo, sem vira também, cai o segundo, o abate, a Camille tá no chão, olha os eminas no meio de todo mundo, será que é pinta? Pra poder fechar o jogo, o Clamigo vai tentando fazer o salto, os eminas já pegam o quadra, pra poder fechar, meu deus, a FURIA tá viva na partida!